Nau da Manhã, a palavra do prefeito. Muito bem, estamos recebendo hoje a visita virtual dele que... Eu acho que é a terceira, é a quarta vez, prefeito Edson Marcuso de Boituva. A terceira, certamente, é seu terceiro mandato aí na querida Boituva. Bom dia. Bom dia, Kiko. Tudo bem? Não sei como é que você está, Alana. Tudo de ordem? Tudo bem, prefeito. É o quinto. É o quinto. É o quinto. O senhor já virou... Então, o senhor é igual a Rainha Elisabeth, segunda. O senhor já virou rei. Errei feio. Olha, Boituva, no último setembro, neste agora setembro, no dia 6 de setembro, completou 85 anos. Eu acho que a gente tem muitos bons motivos para comemorar, né? Qual que o senhor destacaria? Olha, esse é o assunto que eu acho que me deixa mais feliz em Boituva nesse momento. Pelo menos um primeiro. Eu acho que nós vamos falar uma série deles, mas, Pirmilão, um deles. Eu ia dizer, não existe apenas um, né? É uma série de eventos, uma série de atividades, mas, principalmente, pós-pandemia, nós todos estávamos vivendo momentos muito difíceis, né? Foi uma retomada, pós-pandemia, do desenvolvimento como um todo na cidade, que nós voltamos a viver, literalmente a viver com eventos, grandes eventos populares, festival de balonismo, festival de inverno, o rodeio, que era algo assim que estava, era intrínseco do DNA do boituvense, né? As atividades de paraquedismo, tudo isso voltou à atividade. Agora, a retomada do progresso como um todo, né? Obras, paradas, enfim, uma série de questões. Mas, para mim, pessoalmente, eu acho que a grande obra de Boituva é a nossa UPA, que nós iniciamos a obra agora, uma obra de quase 2 mil metros quadrados de construção, com recursos próprios, né? Através, obviamente, de financiamento da Caixa, mas, dada a nossa capacidade de... De pagamento. De investimento, de contrair empréstimos 10 milhões de reais, que vai ser um diferencial, porque, depois da pandemia, principalmente, todos nós sentimos a importância e a necessidade de ter um serviço público de saúde, de todos os serviços, obviamente, mas o de saúde, serviços público de qualidade. Então, isso tem norteado aqui a nossa administração, a nossa vice-prefeita, é uma médica, é a nossa secretária de saúde, tem uma visão muito focada e a gente acabou, vamos dizer assim, ouvindo e entendendo esse anseio da população e iniciamos a nossa UPA agora, ainda este mês passado. Prefeito, a gente sabe da relação com o próprio ex-prefeito de Sorocaba, amigo nosso, comum, que é o Renato Amar, e o próprio Flávio, durante muito tempo o senhor teve. Como é que foi o governo do Estado? Ele apoiou aí, o governador Rodrigo, em especial, é um parceiro da administração? Porque a gente fala aqui de todos os lados, quem é do PT, fala do PT, quem é... A administração aqui, nós tivemos muito positivamente Sorocaba com o hospital da Divina Misericórdia, dentro da Santa Casa, o padre Flávio, em uma ação da própria deputada Maria Lúcia, e do governador Rodrigo, vieram apresentar isso aqui para a cidade de Sorocaba. A gente pode também destacar o apoio da administração estadual também, aí, esse alto de Pirapora também sempre tem um encaminhamento positivo, né, do governo do Estado de São Paulo. Eu acho que o Estado todo recebeu uma atenção muito especial do governo do Estado nesta gestão. Como você bem lembrou, eu tenho uma ligação pessoal, particular, política com a família Amar, há muitos anos, fui prefeito de 96 a 2004, quando o Renato foi aí, eu fui aqui, dois mandatos. A partir de então, eu os acompanho, o Renato e depois o Flávio, em todas as suas ações, a Maria Lúcia, inclusive, assessorei na Assembleia, o Renato em Brasília, o Flávio no Secove depois, e o primeiro ano do Flávio como secretário da Habitação, estive junto com ele no governo. E eu tenho, o ano que vem, eu completo 40 anos, né, que eu entrei na Prefeitura em 83, é uma vida. E eu posso dizer para você com convicção, eu nunca vi tamanho investimento do governo do Estado no meu município e em todos, mas eu posso dizer para você. Foi muito forte, a gente pode afirmar isso. Eu vou te mostrar aqui, eu até fiz questão de divulgar isso com todas as obras, 160 milhões de reais investidos em Boituba, destacando uma por uma, porque às vezes a política, às vezes fala, fez tanto, então aqui eu destaco, quanto se investiu em cada setor. E é um investimento nunca antes visto, eu nunca vi realmente na administração pública municipal. Você tem uma ideia, nosso orçamento para este ano estava previsto em 243, mas ele ultrapassou, vai dar 320 milhões. Então, 160 é metade do meu orçamento anual em investimento do Estado. Investimento que eu não precisei pôr um real, o Estado veio e colocou obras paradas, por exemplo, há sete anos, o nosso fórum aqui, parado há sete anos a obra, uma obra do Estado, uma escola do Estado que custou mais de 4 milhões, também parada, retomou. E poupa tempo, estrada, Kiko, nós temos uma região boa de estradas, né? Região permeada de boas estradas, aliás, que era o quê? Que as melhores do país. Mas nós temos estradas vicinais, nós temos os acessos entre os municípios, então, eu sinto aqui, Boituva e Peró, Boituva Serquilho, Boituva Tatuí, SP 129, que é uma estrada do Estado, mas que liga Porto Feliz, a Tatuí passando por Boituva. Só aí foram 68 milhões de obras. Uma estrada aqui que nós tínhamos aqui há... Mesmo que Boituva existe, há 85 anos, nós lutávamos para pavimentar essa estrada. Está terminando a obra agora. Eu digo que as obras grandes e as pequenas, né? Eu estava, esses dias, conversando com a vereadora Yara Bernardi, ela, o aparelho de aceleração aqui do próprio radioterapia, ficou muito tempo parado aqui, era do governo Dilma ainda, e o equipamento esteve aqui. Quer dizer, as cidades não podem ficar esperando só o seu orçamento. Não, não. Elas precisam buscar recursos de quaisquer que sejam os governos de Ayras. Elas têm que colaborar e os municípios têm que correr atrás, porque não dá para ficar dependendo só da fonte 1, que é a fonte de arrecadação local, né? Claro, claro. É assim, você sabe, obviamente, todo recurso sai do município, né? É muito injusta essa distribuição, você tem que ficar depois de pires na mão, né? Vai tudo para o federal, seja quem for o governo, não estou citando governo nenhum. Vai para o federal, fica 70% lá, vem 25% para o estado e 5% para o município, de onde saiu tudo, né? O recurso sai daqui, sai do... Como já dizia, né, Ulisse Guimarães, ou acho que foi o governador, né, o outro governador, Montoro, né? Ninguém mora no estado, ninguém mora no país, mora no município. É aqui que as coisas acontecem. Mas, nesta, neste mandato do Rodrigo Garcia, que ele era o vice, mas ele era quem coordenava a ação política do governo, ele teve essa visão municipalista, não é? Por que que eu vou centralizar tudo se eu posso passar para o município, eu posso fazer essa obra para o município, e aí o que acontece? O município não precisando, e às vezes, normalmente não tem nem como investir nisso, ou não precisando, sobra recurso para investir em outras áreas, né? Então, por exemplo, eu estou... O senhor está fazendo na área de informática aí, né? A Alana me informou aqui que o senhor está fazendo um governo digital, uma nova fase de projetos, que busca tornar o uso de papéis no segundo plano, né? Quer dizer, todo o sistema operacional digital. Sim, nós já implantamos o protocolo web, né? Todos os nossos processos são eletrônicos, né? Nós já fazemos as assinaturas digitais, só o ano passado nós economizamos 150 mil reais em papel, não precisou circular muito papel aqui, porque tudo é... Você pode fazer tudo pelo protocolo web. As assinaturas digitais, como eu disse, o aplicativo remissivo, ou seja, os serviços, a população acessa pelo celular. E nós também estamos instalando... O Estado instalou o Poupa Tempo e nós estamos instalando dois núcleos aqui, um no centro da cidade e um no Novo Mundo, que é um bairro muito populoso e com uma população com bastante dificuldade, às vezes, de acesso ao centro. Dois... Eu vou chamar de Poupa Tempo Municipal. Seriam dois locais onde vão ser atendidos todos os serviços da prefeitura. E teremos tótens instalados, porque muita gente, infelizmente, às vezes não tem internet disponível ou às vezes não tem um celular que possa usar, o computador, enfim. Então, esses tótens vão possibilitar que as pessoas que têm mais dificuldades, pessoas mais idosas, possam acessar todos os serviços num ponto próximo da sua residência. E aí você tem o cartel cidadão, então, você marca a consulta, você faz reserva de vaga na escola, sem precisar ir até o local, sem precisar enfrentar a fila. Acho que isso é um respeito ao cidadão, né? E para se fazer investimento nisso, você conta com a não necessidade de investir em coisas que o Estado está investindo. Então, aí você tem recurso. Nós fizemos uma parceria com o Estado, vamos montar uma ETEC aqui. Isso aqui é um prédio da prefeitura, um prédio antigo, do lado da matriz do centro da cidade, para reformar e readaptar, vai se gastar mais de 5 milhões. E eu estou fazendo com o recurso do município, porque hoje eu tenho condições de fazer isso. Eu sei. Nós estamos aqui fazendo, já iniciamos a obra da reforma do cemitério municipal, de um dos cemitérios. Vamos gastar mais de 3 milhões de reais para deixar em condições, construir mais 700 gavetas, para os próximos 10 anos não termos preocupação. Estou fazendo com recurso próprio, porque eu tenho recurso próprio hoje. Estão fazendo o materno infantil, o centro de atendimento materno infantil, também, a ideia da doutora Ana Paula, para atender as mães e as crianças, as puéperas e as crianças com problemas e tal. No local específico, vão gastar mais de 2 milhões também, com recurso próprio. E por aí vai, Kiko. Maravilha. Prefeito, eu vou pedir um intervalo comercial, para a gente depois falar um pouco mais de turismo. Eu queria encerrar a nossa conversa com o turismo e, vez ou outra, falar mais de boituva. A gente ficou muito tempo sem falar, em boituva sempre tem referência. E se eu não falo, a Cida Muniz, ela quer morrer se não ouve o Edson Marcuso. Ela é apaixonada, viu, Alana, pelo prefeito. Ela já morou em boituva, inclusive. Então, nós vamos a um rápido intervalo comercial e voltamos já com o prefeito de boituva, Edson Marcuso, que está conosco ao vivo aqui na Jovem Pan Sorocaba. Você está ouvindo o Jornal da Manhã da Jovem Pan Sorocaba. Já, já, mais notícias para você. Raitorque CarService, a sua oficina multimarcas nacionais e importados. Isso mesmo, Raitorque, a oficina famosa do YouTube. A oficina do ADG, aqui em Sorocaba. A Raitorque oferece serviço de revisão e manutenção no sistema de freio, de suspensão e de injeção eletrônica. Oferece também o serviço de troca do fluido da transmissão automática, correia dentada e muito mais. Raitorque CarService, aqui em Sorocaba. Aulas de inglês é com a London Language Institute, localizada em Londo, Ontário, no Canadá. Líder em inglês como segundo idioma e preparação acadêmica. Aulas online ou intercâmbio presencial, tenha um verão emocionante, onde você pode fazer inglês e diversas excursões pelo Canadá. Inscreva-se para o seminário presencial em vinte e dois de setembro. E será com Shabinem Akram, diretora da LLI e proprietária do Escritório de Imigração. Se você quer ir ao Canadá para estudar, trabalhar ou simplesmente visitar, este é um seminário obrigatório. WhatsApp quinze nove nove um cinco nove dezesseis quarenta e três. Esperamos vê-lo no evento. Já ouviu falar da Trelibras? Somos uma empresa especializada na fabricação de treliças e malhas, atuando há mais de dez anos em Sorocaba. Garantimos o melhor preço, atendemos toda a região. Vinha nos conhecer, peça seu orçamento. WhatsApp quinze três dois 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 nove zero oito. Três dois 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 nove zero oito. Trelibras, da nossa empresa para a sua casa. Na vida, a gente corre muito, pedala, se equilibra e às vezes cai. Mas se levanta. O importante não é o destino, e sim a caminhada. Nela, entendemos que cada um vai para lugares diferentes. E com o apoio certo, esse lugar vai ser sempre o melhor a se chegar, independente de nossas escolhas. Colégio Ser. O melhor caminho é o que fazemos juntos. Sua empresa possui um planejamento tributário eficiente? Os impostos estão sufocando o seu negócio? Então, conte com a expertise da Apter. Os melhores especialistas assessorando a sua empresa na gestão dos impostos. Minimize seus riscos e amplie suas possibilidades de redução da carga tributária. Apter. Especialistas em consultoria tributária. Acesse apter.com.br e saiba mais. Apter. As melhores soluções para a sua empresa. A Jovem Pan. Informe e presta serviço no trânsito de Sorocaba. Jornal da Manhã. Trânsito. Nossa Motolink Jovem Pan de Apalto percorre os principais corredores da cidade e as estradas da região trazendo a informação precisa ao vivo para o rádio e internet. Nós estamos aqui na alça de acesso a Castelinho nessa manhã de quinta-feira. Sulvosa. Todo cuidado é pouco para o nosso motorista. Olha, o engavetamento. Polisão traseira aqui na Engenheiro Carlos Reinaldo Mendes. Nesse exato momento nós estamos na rodovia Castelo Branco, na pista Sentido Capital. Comece o seu dia com o Jornal da Manhã Jovem Pan e seja o ouvinte mais bem informado do rádio brasileiro. Patrocínio Adonai Distribuidora de Alimentos. Travit. Baterias Líder. Honda Trinja Paltos. É sinal verde no trânsito. Na ANEP oferecemos o curso de formação e pós-graduação em psicanálise. Ele é adequado para toda e qualquer pessoa que busque uma nova profissão, uma ferramenta de trabalho onde você já atua e também um processo de autoconhecimento. Para quem possui graduação, ele certifica como pós-graduação reconhecido pelo MEC. A ANEP está situada em Votorantim, São Paulo, no Centro Empresarial Bandeiras e também possui mais de cinco polos no estado de São Paulo. Mais informações, ligue quinze três zero um nove meia quatro zero três. Digo Extra. Telefone trinta e três cinquenta e nove setenta e oito zero zero. Notícia. Rádio Jovem Pan. Oito e quarenta e dois. Repita. Oito e quarenta e dois. Colégio C é do infantil ao pré-vestibular, o melhor caminho é o que fazemos juntos. E essa meia hora tem o oferecimento de IDS, uma empresa de médicos dirigida por médicos, isso faz diferença, e residencial Monte Rei. Seu novo dois dormitórios com treze mil reais de bônus. Saiba mais em magnoconstrutora.com.br. E nós continuamos com o prefeito de Boituva, nosso querido Edson Marcoso, que tem uma notícia importante, que é, inclusive, a prefeitura divulga edital de concurso público para cento e quarenta e duas vagas imediatas. Em que áreas, prefeito, nós vamos ter esse importante concurso para a cidade de Boituva? Nós vamos ter, basicamente, em cinco áreas nesse momento, né? Administração, educação, diversos, a maior parte, inclusive, na educação, saúde, guarda municipal, nós estamos aqui, a guarda já existe há muitos anos, há muitos anos, né? E nunca foi aumentado, é o mesmo número que eu criei lá atrás, com oitenta guardas. Mas eles vão ficando idosos, o tempo vai passando, aposentando, né? Então, agora são quase cinquenta vagas. E meio ambiente e social, todas essas áreas serão atendidas nesse momento, né? Inscrições vão até 27 de outubro, é isso a informação que eu tenho? Isso, tem um edital aí publicado, né? Alguns requisitos que as pessoas atenderem, não terão taxas, serão isentos de taxas, mas tem um período aí, o pessoal precisa dar uma olhadinha aí no edital e ver com... Entrar no site da prefeitura e poder ter essas informações. Prefeito, eu quero, para a gente ir caminhando, né? Eu queria falar o dia inteiro com o senhor, mas é... Falar um pouco sobre turismo, é aquela vocação, balonismo, paraquedismo, essa, né, Boituva é um município de interesse turístico, é MIT, né? Classificado como instância turística, que permite aportes financeiros para investimentos em infraestrutura e no desenvolvimento do turismo na região, fomentando a economia local, gerando emprego, renda. Eu vejo muito São Roque e Boituva que lideram essa movimentação aqui na nossa região, né? Como é que esse olhar para o turismo está acontecendo nesse momento? Veja bem, nós passamos por alguns momentos, né? Boituva foi muito forte, ainda é na agroindústria, né? Cana e outras culturas, ela continua com uma força grande no agronegócio, né? Carne, tem dois frigoríficos, enfim. A indústria, sem dúvida nenhuma, a localização estratégica de Boituva, próximo de centros como Sorocaba, Campinas e São Paulo, é um atrativo natural. Boas indústrias vieram para cá, cervejarias, frigoríficos, como eu disse, diversas empresas no ramo eletroeletônico e continua isso, não parou, isso é uma constante. Nós damos incentivos, né? As empresas que se interessarem, nós estamos com as portas abertas. Mas, sem dúvida nenhuma, os serviços, o turismo é o que cresceu demais nos últimos anos, né? Boituva tem esse diferencial. Há mais de 50 anos, cedia o Centro Nacional de Paraquilismo, por lei federal, é a capital brasileira do paraquilismo, de mais ou menos 20, para ser exato, há 22 anos atrás, eu era prefeito, fui atrás do pessoal do balão, trouxemos o balão para cá. Hoje tem 50 famílias, 50 pessoas, 50 balões voando aqui em Boituva, normalmente nos finais de semana, mas isso pode acontecer durante a semana também. A região é uma região bonita, né? Rio Sorocaba, Rio Tietê, é uma região bonita, o Morro Ipanema, enfim, tem muito atrativo, é maravilhoso, eu já voei algumas vezes de balão, é maravilhoso voar de balão. Tudo isso faz com que as pessoas que estão em São Paulo, que é o grande polo de turismo de curta distância, venham até Moituva. Qual é o grande desafio hoje? É criar outras atrações, outras alternativas, em Moituva e na região, para nós segurarmos esse turista aqui, né? Principalmente porque somos um município de interesse turístico e com possibilidade de virar uma instância turística. Isso possibilita, efetivamente, investimentos mais subsidiados por conta do Estado da União. Nós temos aqui, por exemplo, reabrimos o Parque Ecológico, o parque que eu fundei há 30 anos atrás, estava fechado, deteriorado. Hoje, com uma frequência muito grande nos finais de semana, uma área de 100 mil metros quadrados, com contato com a natureza, maravilhoso. E inauguramos agora a antiga estação de Traembol, um polo cultural, com diversas atrações, já tivemos vendiçagem, tivemos apresentação de diversas vertentes artísticas. Sexta-feira agora, dia 30, vamos inaugurar mais um polo cultural na cidade, uma escola. Nós temos aqui uma oficina de arte, também criada por nós, onde hoje nós temos, entre as mais diversas expressões da cultura, temos em torno de 2 mil alunos mantidos pela Prefeitura, com professores pagos por nós, em três núcleos espalhados pela cidade. Enfim, nós procuramos criar feira de artesanato, essa coisa toda. E procuramos criar um atrativo, porque a pessoa venha, vá de balão às 6 da manhã, ou soltar de paraquedas durante o dia, mas a família venha junto. Fique no hotel aqui, tenha um turismo gastronômico legal, vai conhecer lá uma fazenda, vai conhecer uma produção de doce, ou de artesanato, ou de cachaça, enfim, aquilo que a pessoa gosta. E na região, nós temos Iperó, com as fazendas de Ipanema, temos o Porto Feliz, que é o berço das monções, Sorocaba, então, nem se fale. Tem o Trem Tour, que é o trem turístico, que pode sair lá de Laranjal, ir até Sorocaba ou até Iperó, enfim, tem muita coisa para acontecer. E eu acho que chegou a nossa vez, a vez da região oeste, né? Que bom. Temos que crescer em todos os sentidos. Que bom. Prefeito, com satisfação imensa falar sobre Boituva, falar de Boituva e sobre Boituva. Um grande abraço aos boituvenses, cumprimentá-los aí por este setembro agora, por mais esse aniversário, são 86 anos. 85. 85, 85 anos. E por pouco, o senhor não virou, eu já disse, quinto mandato de prefeito, o senhor já virou a Elisabeth, já é a reinada, isso é um condado já, já criou um reino, o reino de Boituva. Marcuso I, e único. Isso errou aí, viu? Não, ninguém, é como o Ayrton Senna, é o Schumacher, ninguém consegue mais, o Luiz Hamilton, né? Ninguém consegue, vai ser mais prefeito na história. O senhor já bateu Irinaldo aqui em Votorantim, já bateu muita gente aí nos mandatos de prefeito. Sucesso e boa sorte para Boituva sempre, viu, prefeito? Um abraço. Obrigado, Kiko, quero aproveitar para convidá-lo, a todos aí, da Jovem Pan, né? A Alana, a Cida Muniz, com quem nós conversamos sempre, o Nilson César, que vai estar semana que vem conosco aqui, vou fazer um voo de balão, salto de conectos, já deixo à vontade aí. Vamos sim. Olha, eu fiz um campeonato brasileiro de balonismo, quando eu era secretário de esportes do ex-prefeito Renato Amar, eu tinha 29 anos na época, agora eu tenho 53. Eu comecei com 29 também. 30, mas eu aposentei da política, a política me aposentou, fui aposentado. Eu juízo, né? É, com certeza. Viu, mas ou não insistir, né? Às vezes a gente não está no destino, quem sabe a política da gente já está fazendo informação, né? Está desse outro lado aqui. Mas ainda há tempo, viu? Ah, não. Eu prefiro estar aqui, prefiro estar fazendo esse papel. Eu acho que estou mais talhado a isso. Faz muito bem, parabéns. Obrigado, prefeito. Um grande abraço, um bom dia. Outro para você aqui, até mais. Muito bem, prefeito.